Recado do telespectador, dá tempo meu diretor! DDD 33 99 11 14 43, a sua mensagem chega aqui. O Nicolas tá ali me visitando hoje, né Nicolas? E o Nicolas tá ali olhando assim, tá acostumado a ver, hoje ele tá vendo bastidores, né Nicolas? Quem é ela? É a Isabela. Parabéns para a Bela, a Isabela. E fizeram um negocinho bem feito pra Lila, Moni, olha lá. Não sei o que, olha lá, não sei o que, não sei o que. Quando é a minhas vez, é no máximo só uma fotinha. Vamos lá. Olá Nico, hoje é aniversário da Isabela. Eu e a Marilene desejamos um feliz aniversário pra ela. Ela mora em BH. BH, tá acompanhando a gente? Grava aí, ó. Isabela, diz a Andréia, que você continue sendo essa mulher incrível que você é. Que mulher, hein? Tá dado o recado aí, ó. Beijo pra ela, próxima! Aí, ó, Lívia, mês-versário. Sete meses. Oi, tudo bem? Tudo bem. Queria que você mandasse um abraço especial para o senhor Edson. A ele lá, ó. Ele é um telespectador assíduo do seu programa. Assíduo é a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não perde um dia. Nico, um abraço a todos vocês. Eliane do Altino Barbosa, até, ó. Um beijo, um balanço pro seu Edson lá. Vamos, Nike, balança! Próxima da tempo eu tô chamando. Aí, o Cruzeiro hoje, ó. Aí, viu, Camilo Oriol? Boa tarde, Nico. Aqui é o Léo e a Kemli, de Patinga, Minas Gerais. Estamos aqui acompanhando o melhor programa do almoço. Hoje é dia de Cruzeiro. E já estamos uniformizados, aguardando o jogo começar. Tá marcado pra eu assistir o jogo lá na casa do Simar, da dona Branca e do seu Djalma. Me confirma aí, Simar. Se é mandioquinha frita, já tá no jeito aí.